Boa noite, vamos iniciar a coletiva com o técnico João Bussi do Vitória. João Bussi, primeira pergunta, não tem como ser outra, mais um jogo emocionante, mais um jogo em que a torcida também contribui, faz um panorama sobre esta partida, que está na história, está marcada na história com certeza do clube. Boa noite Anderson, queria abrir essa coletiva para falar que Deus está no comando de tudo isso, glória a Deus por tudo que está acontecendo, esse jogo na verdade começou no começo da semana, com muito estudo, com muita dedicação por parte de toda a comissão, todo o staff, hoje é o João Bussi que está aqui falando, mas tem todo um contexto por trás, toda uma estrutura, todo um staff que após os treinos, após os jogos, a gente senta, conversa, coloca o plano de jogo em ação, como a gente vai jogar, como a gente vai defender, como a gente vai se posicionar, quais os pontos fortes, fracos do adversário, onde a gente vai explorar. E se vocês notarem aí, mudamos, por exemplo, a lã de lugar, ele foi para o lado esquerdo, para a gente conseguir ter uma saída também pelo lado esquerdo e potencializar também a saída do Marco pelo lado direito. Fizemos uma linha de cinco com o Léo, e não com o Zagueiro, pelo menos no princípio, para justamente fechar o ponto forte deles, que era com o Jean na beirada, que é algo que nos incomodou bastante no jogo lá, quanto o Figueirense. Então hoje eles não tiveram esse espaço pelas beiradas, porque fechamos numa linha de cinco. No começo do primeiro tempo, a gente cobrou eles que a segunda linha estava um pouco distante da primeira, e por isso estava tendo esses espaços, e ajustamos isso, e conseguimos fazer o gol, conseguimos ser sólidos depois defensivamente. Depois teve a expulsão, e aí não mudamos a linha de cinco de trás, só mudamos por zagueiro, adiantamos o Léo para frente, e depois foi muita entrega, colocamos o Dinei para segurar essa bola na frente, então a gente ficou num 5-3-1, com o Dinei na frente, uma linha de três na frente da linha de cinco, fechamos novamente as beiradas, e deixamos o cruzamento, porque a gente sabia que tinha três zagueiros, principalmente Páscoa, que tem bom jogo aéreo, e a nossa torcida não deixando a galera se esmorecer, a nossa torcida vibrando, a nossa torcida dando esse gás que precisava jogar com um a menos, nunca é fácil, e o nosso torcedor em nenhum momento parou de gritar, parou de apoiar, e isso nos deu muita força, muita força para continuar correndo, se dedicando, nos atletas, e toda a comissão, toda a diretoria, está muito feliz, mas não acabou ainda, foi o que eu falei para o vestiário, para a galera, comemorar sim hoje, mais pés no chão, sabemos que temos uma semana curta, viajamos na quinta já, e temos um jogo muito importante, e o jogo da nossa vida, que é o jogo do acesso contra o Paysandu, então a gente vai agora comemorar sim, mas amanhã já estamos de manhã aqui, se preparando, olhando os jogos do Paysandu, fazendo o nosso plano de jogo, juntamente com toda a comissão, elogiar todo esse staff, a parte física com o Rodrigo, a galera correndo com o a menos não é fácil, isso mostra todo o trabalho que vem sendo feito, não só pelo Rodrigo, mas por toda a parte de fisiologia do clube, departamento médico, então, graças a essa união de todos os departamentos, a gente está caminhando, e mais um degrau se subiu, então agora é pé no chão, para o último degrau, que é o degrau mais importante, que é o do acesso. Lúcio, parabéns pela vitória, gostaria aí que você falasse, a entrada do Luíde no lugar do Honório, e também no momento da expulsão, você trocou o treles pelo Dinei, gostaria que você falasse dessas duas mudanças. Bem, como estava 1x0 para a gente, como a gente está fazendo a abertura com 3, para trazer o Honório para dentro, junto com o próprio Dudu, o Rafinha também flutuou ali, a gente está nesse sistema, conseguindo espetar um pouco mais os laterais, para justamente o Honório jogar dentro da posição dele, que é médio. Depois do gol, a gente sabia que o Figueirense ia atacar um pouco mais, e a gente queria explorar esse contra-ataque, então a gente colocou um pouco mais de velocidade com o Luíde, uma característica diferente, mantendo um 5-4-1, mas com as duas beiradas, com o Rafinha e com o Luíde, para a gente explorar um pouquinho mais esse contra-ataque. Em relação ao treles, fez um grande jogo, na verdade foi uma troca mesmo de fim de jogo, porque a gente sabe que esse centroavante ali tinha que recompor, ajudar na marcação, segurar um pouco mais a bola, e o próprio Dinei faz muito bem isso, mas algo que o treles foi até onde deu, conseguiu contribuir bastante, o Dinei só deu sequência, e a gente tem um grupo muito unido nesse sentido, o que sai, o que entra, está todo mundo vibrando e torcendo pelo companheiro. Lúcio, boa noite, parabéns pela vitória de hoje, você comentou na sua primeira participação que o Suponha fala, sobre a alteração estratégica de posicionamento ali do Alan Santos e do Marco Antônio. O Alan Santos, ele estava pendurado, tomou o terceiro amarelo, e não vai para a partida decisiva contra o Paissandu. Como é para você, como é impactante a perda desse atleta para essa próxima partida? Bem, a gente agora é sentar, analisar tudo o que aconteceu, temos um plantel aí de jogadores para que a gente possa tomar as decisões, mas acho que é momento agora de comemorar, esfrear um pouco a cabeça, e amanhã a gente é bem mais tranquilo, para a gente colocar em prática tudo o que a gente vai fazer como estratégia, como plano de jogo para o último jogo. Bussi, a próxima partida, contra uma equipe que já não almeja mais nada no campeonato, como a gente diz, está morta no campeonato, isso facilita, dificulta, o que é que você espera do Paissandu? Não, de maneira nenhuma, a gente sabe que a equipe do Paissandu sempre é forte, ainda mais jogando nos seus domínios, teremos todos os cuidados, toda a atenção, é algo que eu tenho cobrado bastante do grupo aí já no vestiário, construir novamente uma semana com seriedade, com dedicação, com entrega, sabemos de um jogo difícil que vai ser lá, mas nos prepararemos bem para fazer um grande jogo lá. Bussi, boa noite mais uma vez, parabéns por essa brilhante vitória, diante de uma torcida tão apaixonada hoje, e sempre, aliás falando nisso, uma sequência de finais, Bussi, desde quando você chegou, a vitória emplacou aquela sequência de nove jogos sem perder, e mais uma vez, outra decisão, dessa vez agora mirando o objetivo final que é o acesso. Verdade, é, desde que quando chegamos aqui no Vitória, a gente fala que a gente está jogando uma final, e o próximo jogo sempre é o mais importante, e agora realmente chegamos no último jogo, e com certeza é o mais importante. Então, os parabéns para todos os atletas, staff, diretoria, tudo que a gente tem construído, mas que precisa dar o último passo, subir o último degrau com seriedade, com muito pé no chão, para a gente fazer um grande jogo lá, com muito respeito ao adversário, para que a gente possa fazer por merecer e subir. Bussi, você perdeu dois jogadores para o próximo jogo, o Alan Santos, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o Sanches, que acabou sendo expulso. É claro que você ainda tem alguns dias para trabalhar, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o Guilherme Lazzarone, se ele pode ter condições de entrar já no próximo jogo, e sobre o Everton Páscoa, se a entrada dele hoje é um indicativo que ele pode substituir o Alan Santos na próxima partida. Bem, como eu falei, é algo que a gente vai sentar, vai conversar, vai analisar. Eu acho que cada jogo tem sua história, cada adversário tem a sua característica, então a gente vai jogo a jogo e vamos sentar com calma, com tranquilidade, para tomar as melhores decisões, e quem a gente escolher vai estar preparado para fazer um jogo consistente e nos ajudar. Entrevista encerrada com o técnico João Búcio, do Vitória.